Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse belo imóvel que eu vou lhe mostrar agora. Estamos em Atlântida, praia de Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul. Meus amigos e minhas amigas, olha que mansão! Uma mansão de 5 suítes, 570 metros. Isso aí, é uma mansão gigante. Aqui a gente tem um living, conceito aberto, muito bacana. Na chegada vocês já percebem esse rack, uma espécie de rack de concreto. E a ideia dessa casa, essa casa foi feita pelo casal, eles decidiram fazer uma casa de altíssima qualidade. De altíssima, a construção é muito boa. Realmente não pouparam. Mas, ao mesmo tempo, ser uma casa prática e funcional. Uma casa sem, sabe, sem dar dor de cabeça. Assim, você tá se preocupando com muitos detalhes. Às vezes você vê aquelas casas mega luxuosas. Ah, é muito bonito pra ver isso e aquilo. Mas pra usar, entendeu? Pega um sofá ali de veludo branco. Ah, é muito legal. Mas pra usar. Será que vai usar? Vai curtir? Vai ficar com medo de sujar, estragar? Então, essa casa preza pela qualidade em tudo. Mas, eles tiveram essa sacada de fazer essa casa bonita, prática, né? Pra não dar trabalho. Então, tanto os móveis aqui e ali, como aquele rack ali no começo. Vai ter os móveis lá, os roupeiros, do closet e tudo mais. A maioria é de concreto, pessoal. Concreto. Então, a durabilidade disso aqui na praia é quase que infinita, vamos dizer assim. Então, isso é bem legal, tá? Vocês verem o estofado, tudo pessoal. É tudo coisa boa, bonita e prática, né? Móveis de praia, pra praia, digamos, né? Então, e é uma mescla, uma coisa bacana dessa casa, que é uma mescla de móveis modernos, de altíssima qualidade, com peças rústicas. Que também fica super bonito, né? A gente vê aí a mesa em madeira. Olha essa adega. Essa adega foi projetada, não sei se foi feita, acho que não, mas foi projetada pelo consultor. Ele teve essa ideia, pelo consultor, não, pelo dono da casa. Teve essa ideia e ficou bem bacana. Uma adega com ferros de construção. Aqui a gente tem a segunda cozinha da casa, vamos dizer, é um espaço gourmet, com churrasqueira, forno de pizza, essa bancada linda e madeira rústica. E olha que eu digo a mescla. E umas banquetas bem modernas, bem minimalistas. A gente tem, nessa casa eu digo a segunda cozinha, porque a gente tem três cozinhas. Tem essa cozinha aí, a principal, que ela pode ser, olha essas portas, ela pode ser fechada. Então, se você está dando uma festa, eu vou mostrar daqui a pouco. Muito bacana. Essa é a cozinha principal da casa, 100% equipada, muito bem projetada, móveis de altíssima qualidade, pisas, pedras, enfim, é um espetáculo. O armário tem de sobra, como vocês podem ver. Então, a gente tem aí uma bela cozinha, né? Uma cozinha que é o sonho de muitos de vocês que estão vendo o vídeo aí. Esse imóvel está à venda, tá? No final do vídeo aí, fica comigo que eu vou passar todos os detalhes ali, tá? Valor e tudo mais. Só por uma questão que, aparentemente, ficou muito grande para os atuais proprietários, tá? Tirando isso, eles até vão comprar outro terreno e fazer outra casa aqui. Um pouco menor daí. Tá, voltando o imóvel aqui, a gente tem essa cozinha 100% equipada. E agora vem a parte que eu acho muito bacana dessa casa. Essa casa foi toda projetada e bem pensada pelos proprietários, assim como eu disse, para ficar prática, mas para receber amigos, para o pessoal aproveitar mesmo, né? E a gente tem a ideia dessa cozinha eles tiveram, ó. É uma cozinha com as portas se fecham, tá? Portas, olha assim o tamanho dessa porta, mas é uma porta extremamente leve, de PVC. Ela se fecha e transforma essa cozinha num espaço bem privativo ali. Isso é ideal para você estar fazendo um evento, os cozinheiros, né? Estão ali preparando a comida, não vim cheiro, não vim fumaça, enfim. Ficar tudo lá dentro, só saem para servir. Isso é muito bacana. Visualmente, né? Esteticamente, fica muito interessante. Olha aí, fica bonito, né? Eles fizeram, não só fecharam, fecharam com estilo. Voltando aqui para o living, o belíssimo living, conceito aberto, assim. Teto rebaixado, enfim. Muito bacana. Esse vão aqui, ó, da saída, ó. Vale comentar que ele tem 11 metros. As quadrias se abrem e ficam com um vão de 11 metros. Se integra totalmente esse pergolado, essa área externa aí, né? A área gourmet à casa. Então, fica bem bacana. Aqui a gente tem uma chopeira com uma ilha. A ilha tem também balcões ali de armazenamento ali embaixo. A churrasqueira, uma ilha bem ampla ali com uma bancada bem bacana para cortar uma carne, né? Fazer aquele churrasquinho. Enfim, esse pergolado aí é muito bacana. Essa área social externa ali com estofados e tudo mais. O pessoal aproveitou muito bem, né? O pergolado pode ser fechado ali com uma espécie de todos na volta para também fazer sombra. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Esse imóvel está à venda comigo. 6 milhões e 400, tá? Isso aí, 6 milhões e 400. Uma mansão, 5 suítes, altíssimo padrão, construtivo. Realmente uma casa feita para durar anos e anos aí com altíssima qualidade. Certo? A gente vai ficando por aqui. Se gostou do imóvel... Ah, os quartos e tudo mais. Tem outro vídeo que eu vou deixar aqui no card em cima. Vocês dão uma olhada aí. Tem um vídeo que a gente fez de drone e parece tudo, tá? Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal aí se possível. E até um próximo vídeo.